Bem-vindo à Festa dos Brinquedos Este vai ser o nosso acender Vem daí dançar com a fofota Só tens de imaginar com a fofota O continente é de tudo mais real Muitos presentes que dão vida ao teu Natal Comprisado A CIDADE NO BRASIL Descubriar a Festa dos Brinquedos A CIDADE NO BRASIL E a CIDADE NO BRASIL Obrigado.